Existe uma situação, ou seja, toda anestesia tem que ter, no mínimo, um parâmetro de monitorização. Ou seja, qual for. Ah, eu só posso monitorar os téticos tecordiais, tudo bem, é um monitor. Ah, sobra como opulso, é um monitor. Artéria temporal, é um monitor. Pressão de mãe e criança, é um monitor. Pressão, é um monitor. Fora alguns parâmetros. Um psíquico que é de móvel, elétrico que é de cobrir. Mas tem uma situação em que a gente começa a monitorar. Depois a gente tem como monitorar o paciente. O paciente com 100% queimador. Começa a lavá-lo de cima a baixo. Você não pode mandar para a anestesiação nos téticos ou o psíquico. Não dá. Não dá porque é fator de recuperação. Então, o que é que a gente pode lançar a mão? Não só em queimados. Em cirurgia de coluna, o paciente que vive dentro do vetral. A gente pode lançar a mão um instrumento chamado estetoscópico esofagiando. Tá? Ele é apalado na ponta e fradinho. A gente introduz ou pela narina ou pela cavidade oral. E fica a nível do esôfago. Então, aqui é montado o esteto. E você tem a escuta permanente contínua com a ativa do cardíaco. Então, você pode monitorar os pacientes com um esteto de fórmula esofagiando. O original é esse. Que tem. Esse agregadozinho. Que é colocado num aparelho que é caro para o tempo. Em que você dá amplitude da onda e o barulho. É como se fosse uma dupla de vasos, de modo geral. Mas como a gente não tem aparelhinha, o pessoal daqui é muito educado. Acha que isso retrapalha? É arrando o negócio. É uma coisa bruta. Tá? O esteto de fórmula. Tá? O esteto de fórmula. Tudo está aqui alto, eu vou olhar também. Tá? Existem diversos aplicantes, diversos tamanhos, diversos produtos. Tudo com cáfio ou malonês. Tudo sem cáfio ou malonês. Toda vez da caridade para quem eu casa. Porque não caffio. Como tubo pediátrico. Praticamente, olha. Não tem caffio. Vocês já viram por que não tem caffio. Adiantando a tua estética, tanto que depois. A gente muda por tudo aquilo, não tem caffio. Mas tem uma tarjezinha preta na conta. A gente pensa isso. A capacidade. Crança é muito comum você fazer estelação seletiva com um direito. É a mais larga e mais verticalizada. verticalizado. Então, passou da carina, que é a bifurcação da traqueia, aí está fazendo tubação seletiva. Essa relação à retiração da perfusão está sendo desigual. Então, você tem dúvida, faz o raiz digitórico, o raio da opacidade, você vê a posição do tubo. Então, antes ou depois da carina. Se estiver antes, tudo bem, está seletivo. Se estiver digitado, depois, com certeza, está passando a traqueia, tá? Para algum ponto. Os tubos, no nome geral, eles têm uma curvatura anatômica, são feitos assim, não é gente que enrola não, tá? Ele é feito assim, normalmente, para acompanhar a anatomia, facilitar. Mas tem alguns tubos, não tem curvatura. E aí? Quero ver alguém tubar o paciente, sem a corrigação e o guia, para dar o formato do tubo. Só vê se está faltando só a corrente, ele tem um pontinho. Quer usá-lo? Não pode passar a facilidade, tá? dobrou aqui, ele está aqui formado. Quer tomar assim, toma assim, tomar assim, 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 tá vendo? Está acelerando. Ele guia tudo para aquilo. A gente vai ver a importância, também, em cirurgia de cabeça e pescoça. A gente usa muito no panamá. Ele não sofre deformidades. Ou seja, o tubo comum, de pólipropileno, às vezes, a cirurgia de cabeça e pescoça, principalmente no tineóide, que tem os dois residentes, às vezes desconecta da válvula de regulamento. Ou, às vezes, eles arrumam um jeito lá e eles fazem isso, ó. Dobra o tubo. O balão vai descender. Não tem como encher o pulmão. Você, quando está na sala, você percebe imediatamente. Chega lá, dá um toquezinho, clicar, está dobrando tudo. Quando ele não desconecta. Quando desconecta da válvula de regulamento do sistema, o tubo busca. Está dando vazão para não estar deixando o tubo. E esse aqui, ó. Se as pessoas quiserem isso aqui dele, ó. Ele vai retirar. Ou seja, é um tubo armado. Tá? Ele não perde a sua luz quando dobrar. Ele não pode ter, ser distendido. É igual espiral de caderno. Se puxar aqui, ó, só vai desarranjar tudinho. Passa ele sobeia baranga, ó. O cachorro não fica arramado. Tá? Você pode dobrar na vantagem, mas não acontece nada. Mas se você puxar, você perde o chiqueiro ao lado. Está dando muito cabeça e pescoço. Está aqui, ó. Olha aqui, a impressão da pernação. Coisa difícil, mas a gente usa. Não é comum, hein, a gente dizer, a impressão arterial. É muito larga. Tem a avaliação muito grande. Diz no 8, 10, 9, seguido da... Praticamente, por último. Vamos mostrar. E relacionar com o gênero, não é quinto. Isso não serve para a gente. Tem que ser um proporcional para o gênero físico. Então, aqui vai dar pressão de 500 para 300. 600 para 400. Você vai ter uma ideia que dificilmente você vai ver uma agência mediática com a parede de pressão. Não é o dia a dia. Não é o comum. É muito mais comum que o status imprepundial. Tá? Com a parede de pressão. Às vezes, quando tem, quando a gente não tem, não usa. Criam alguns parâmetros, né? Aqui. É um sistema de anestesia pediátrico. Tá? Como tem o nosso comum, o mais simples do sistema circular. Esse é o pediátrico. Tá? Com duplo de duas entradas da pistura dos gases. Um balãozinho, um reservatório de capacidade de 60 ml. Um sistema de anis-baraca. Foi quem ele realizou esse sistema. Até 25 kg. Até 25 kg. Pode dar 12 ou 11, dependendo da evolução dependência. Passando, ele começa a ter retenção de CO2. Aí ele começa a ter um outro sistema de anestesia. Anis-baraca até 25 kg. Um sistema de anestesia. Você vai ver, né? Um pediátrico, ela usando o baraquinho, que ele chama. Atrás do baraca. Pode ser, de repente, a lação assistida. Quando o fluxo de missão do gás entra aqui. Você tem que desvanecer por aqui, ó. Ou, controlado ou assistido. Entra por aqui, ó. O fluxo de distalto ao tubo. E o espirado sai aqui. Então, o paciente. Toda a conexão de tubo máximo do sistema é uma inversão. Então, não tem variação igual. Ou seja. Esse sistema aqui. Encaixa aqui. Encaixa aqui. Então, a conexão de tubo e de sistema é uma inversão. Tudo é igual. Ou seja. Esse tubinho aqui, ó. Encaixa aqui. Falar sobre a coroa e falar sobre a máscara. Isso aqui, dificilmente, vai usar. Enestesia. Mas, usou muito. Colocou aqui. A máscara assim, ó. Prende na coroa aqui. Prende na coroa aqui. Ó. Tudo é mistério. Estou apoiando. Essa coroa funciona assim. Aprender na máscara. Você tem as mãos mesmo para trabalhar. Tchau. Tchau. Tchau.